Deus tem usado cada vez mais a Novo Tempo como um instrumento na transformação de vidas. Sabe por que eu posso dizer essa frase com tanta convicção? A resposta é bem simples. Mas para que você também possa reconhecer os milagres que Deus tem concedido a Novo Tempo, vamos relembrar como Nosso Senhor tem guiado a Novo Tempo nesses últimos anos. Quando nós olhamos para a história da Novo Tempo, nós vemos muitas conquistas, né? A ampliação da programação da Novo Tempo na TV, a expansão do canal aberto, a entrada em todas as TVs pagas, as parabólicas, o que falar das nossas rádios, o que falar do trabalho na internet. Mas se eu tivesse que destacar algo que realmente chama a atenção, é a forma como que as pessoas estão recebendo os estudos da Bíblia. Quando esse trabalho começou lá no passado com o programa Voz da Profecia no rádio com o pastor Roberto Rabelo, ele pedia que as pessoas escrevessem uma carta. Era chamada Escola Rádio Postal. As pessoas mandavam uma carta solicitando os estudos bíblicos e então o estudo bíblico era enviado pelo correio. A comunicação por cartas era muito forte, principalmente entre as décadas de 1960 a 1990. Foi neste período onde muitas famílias tiveram as vidas transformadas pelos ensinos dos guias de estudo da Bíblia, que já nesta época eram enviados gratuitamente. Mas em meados dos anos 90, a comunicação mundial foi fortemente alterada pela internet. As cartas, que até então eram dos meios mais comuns de se comunicar, deram espaço às trocas de e-mails. Não demorou muito para que a Novo Tempo começasse a utilizar a internet como um poderoso meio para compartilhar o amor de Deus para qualquer pessoa e em qualquer lugar do mundo. Com toda a transformação digital, com o desenvolvimento da tecnologia, hoje nós nos comunicamos com muito mais força. Às vezes recebemos cartas aqui, mas muito pouco. Hoje as pessoas podem ligar, podem mandar uma mensagem pelo WhatsApp, podem mandar um e-mail, mas principalmente nós destacamos o trabalho feito através das plataformas digitais. Hoje nós temos através do WhatsApp milhares de pessoas estudando a Bíblia conosco todos os dias, com o nosso robô Esperança, que envia as respostas das dúvidas, envia as lições dos cursos da Bíblia e nós recebemos de uma forma imediata. Percebeu como agora fica fácil concordar comigo quando eu digo que Deus tem usado cada vez mais a Novo Tempo como um instrumento na transformação de vidas? Por meio do robô Esperança, do evangelismo digital da Novo Tempo, milhares de pessoas estão conhecendo as maravilhas que é confiar no Deus que tudo pode. Mas agora imagine em quantas pessoas do mundo todo a Rede Novo Tempo de Comunicação vai poder impactar se aperfeiçoarmos ainda mais a robô Esperança. Ao fazer a sua doação especial de gratidão para a Novo Tempo, neste mês de novembro, lembre-se que você está tendo um papel fundamental para que pessoas de diferentes estados do Brasil, e inclusive de diferentes países encontrem a esperança que a Novo Tempo compartilha 24 horas por dia. A esperança de que em breve Jesus vai voltar. Eu diria que não existem mais limites para a pregação do Evangelho. Hoje a mensagem da volta de Jesus está alcançando todas as pessoas em todos os lugares. O milagre da tecnologia está nos possibilitando o cumprimento da profecia de Jesus Cristo, que diz que o Evangelho do Reino seria pregado a todo mundo, a todas as nações. E louvamos a Deus pelo Novo Tempo fazer parte desse trabalho maravilhoso.